O final de semana será bem movimentado na área do Ipatingão. É um evento organizado pelo Fomente, o Fórum Municipal de Entidades de Ipatinga. Este evento, chamado Onda, será organizado com várias apresentações artísticas e também com a apresentação de mais de 50 entidades que estarão reunidas. Quem vai nos dar mais informações sobre este evento é a Cleoneide. Cleoneide, muito obrigada pelas informações, nós agradecemos por receber o ZUG. Como é que será este evento? Pois não, este evento será realizado com o propósito de unir todas as entidades aqui de Ipatinga. As entidades sócio-assistenciais, da saúde, da educação. Nós somos um movimento, o Fomente é a união de todas as entidades. Nosso objetivo é a defesa das instituições, fazer uma programação que todos possam participar. Nós queremos convidar a comunidade. A comunidade, participando conosco lá, nós teremos palestras, nós teremos shows com algumas bandas regionais, alguns cantores que estarão conosco neste evento. Então, o nosso propósito neste evento é mostrar para a comunidade as instituições que trabalham aqui no nosso município e que fazem um belíssimo trabalho, tanto na área educacional, sócio-assistencial, quanto da saúde. A ideia do Onda é justamente chamar a atenção da comunidade de Ipatinga para conhecer o trabalho dessas entidades. Que tipo de apoio que o Fomente precisa? Exatamente. O Onda, esse movimento, ele é para mostrar para a comunidade de Ipatinga que nós temos várias instituições aqui na nossa cidade e instituições que precisam de apoio da comunidade. Então, hoje, nós temos uma grande dificuldade de conseguirmos pessoas voluntárias que venham nos ajudar. As instituições todas são sem fins lucrativos. Nós fazemos um trabalho, muitas vezes, voluntário, para atender a demanda que o município possui. Então, assim, a comunidade precisa estar envolvida para ajudar essas instituições. E aí, cada pessoa pode procurar no seu bairro. Qual a instituição que está no seu bairro? A creche que está no seu bairro? Uma instituição que estiver ali? E oferecer ajuda. Não é só a questão financeira. Nós temos também dificuldades financeiras, mas nós temos dificuldades também de mão de obra. Este é um evento que ele será anual. Nós conseguimos, através da vereadora Cassinha, que este projeto de lei se tornasse uma lei no município e que este evento fosse para o calendário do município. Então, nós estaremos todos os anos reunindo as instituições para mostrar o trabalho que nós fazemos. Nós queremos convidar toda a comunidade para nos prestigiar. Sábado, a partir das 13 horas, nós estaremos no Rau do Ipatingão, até as 23 horas. Nós teremos ali aferição de pressão, palestra, teremos uma praça de alimentação, nós teremos a exposição de carros antigos. Então, nós queremos convidar a comunidade. No domingo, nós estaremos, a partir das 9 horas da manhã, durante todo o dia, com apresentações, com show. Nós teremos apresentações de crianças, de idosos. Então, é um momento de diversão, é um momento de trazer a família para participar, de confraternizar conosco. Música 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 Música